Jovens Mamíferos, é o seguinte, estamos aqui no limite do nível 4, quase no nível 3, esse deck é bom e pela segunda ou terceira vez, vou tentar pegar a lenda, isso demora, isso exige pelo menos umas 30 horas de jogo, com uma taxa de vitória razoável, pelo menos. Então vamos esperar que dê tudo certo. É, guerreiro é foda, mas vamos que vamos, é chato, lutar contra guerreiros, guerreiros são extremamente chatos, guerreiros são bem chatos, vai ser moleza. E aí talvez eu faça até uma série para o canal de Hearthstone, mostrando toda a jogatina, a partir, sei lá, não é, a partir do rank 5, rank 5 é meio meme, mas a partir do rank 3, né, eu estou quase no 3, 4 e 4 estrelas, já começa a ter um negócio um pouco mais... Hum, um pouco mais interessante, um salário dobrado, expediente dobrado, e salário dobrado. Vamos agressivar aqui, porque o guerreiro não tem remoção early game, né. Posso meter um sangue frio, uma selva roblínica, expediente dobrado, e salário dobrado. O que ele poderia ter aqui? Trilhas da guerra não consegue tirar, brigas só torno 5, escudada já não serve mais, eu não sei se ele é, provavelmente ele é controle. Ok, se ele tiver um consacro, ok, cuidado, ok, gastou um recurso, gastou um recurso em post-tarch, isso vai ser um pouco mais chato do que eu estava prevendo, mas isso aqui me ajuda um pouco. Isso aqui é uma way round. Então tá, é, ele tem o Harrison Jones, tá, guerreiro de controle, é o chato, porque o grande jeito, o guerreiro controla muito o campo, o grande jeito de eu dar muito dano nele, é usando minha picareta veneante, e bufando a arma, para poder dar tipo, sei lá, 10, 15, 20 de dano, de um jeito, ok, mas outro recurso. O que ele é assim velho, infelizmente, ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso aí pode me dar uma vantagem grande, turno 7, para garantir, igualdade guinchado, mutação. pds, 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 pds. Na real eu não preciso muito de nada disso velho. Ele não tem muito lá cá, ele tem o que? Um acendelo para os pavios lá, talvez um dragão com, de armadura. Eu tenho arma, pode ser que seja interessante No turno 7 a gente tem um fubalumba, um fubalumba bem legal No turno 5 eu consegui dar o primeiro ponto de dano nele, isso é foda Vamos lá jovens Olá Hora do Devor Toots Isso é terrível Vamos Loctor Ogre Terrible Corsario Ele tem Super Colisor Não sei se ele tem na mão, mas ele tem no deck Isso é bem chato Super Colisor 2 titano Essa carta é muito forte na mão do guerreiro Muito mais forte No turno 7 a gente tem bruxa Mais Barão assaltante fubalumba Que me gera muito valor Isso é bom mas é ruim Isso é bom mas é ruim Como é que é bom mas é ruim É É Ele tem Ele tem rapidez em todos os lacais Porém Ele Ele Vou salvar essa coroa de Zarog Porque ele vai limpar a mesa Ele vai limpar a mesa pode ser 4 trilhas da guerra não limpam 4 trilhas da guerra uma lenhada limpa Uma briga qualquer coisa do tipo E aí eu reponho a mesa com isso Guerreiro Nossa a gente já pegou um guerreiro de controle de cara Açando os caminhos Açando os caminhos Essa carta é tão forte Já usou os dois pelo menos Já usou os dois pelo menos Isso aqui é tão forte A limpeza começa Oh Vai tomar uns 5 de dano Ok Ok Tá Ele conseguiu limpar a zoeira Ataque inimigo Acho que não tem muito Acho que não tem muito A justiça é minha Pessoal do chat O pessoal do chat falou que eu joguei na posição errada Os lacais É, eu considerei o colisor num turno E não considerei no outro realmente Bom dia paulistano, bom dia marco exato Como vai você? Frutili infinito Quero Quero Que isso bicho Feliz Páscoa Quero ovo Também quero Infelizmente a vida não é assim 5 cards na mão Ele tá gastando recurso, o guerreiro de controle Quando ele fica com pouco card na mão é bom Tá Provavelmente ele tem uma briga pra gastar Se sobrar um ele de dano é legal Que ainda gera um pouquinho de valor Bem que puta Adoro esse papio queimando Trilhas da guerra no máximo 3 de dano na mesa inteira Legal 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 É Eu não vou colocar mais dano na mesa do que já tem Nós temos aqui 400 É 14, 17, 20 Só fiz até 22 22 32 30 de dano na real Com os dois eviscerados Só que ele tem 35 Vamos socando delicadamente O cara desse guerreiro A justiça é minha Vamos se par No próximo turno Dá bom Isso tudo por conta do Fubalumba Que na real eu não tenho valor no deck Pra lutar contra o guerreiro de controle Essa partida seria muito mais favorável a ele Se eu não tivesse essas duas lendárias aí Que nem são duas melhores Mas ele dá 15 de dano 15 de dano Vamos ver Como é que eu tiro 15 de dano lá Vamos lá Limpo tudo Eu tenho mais 3 aqui 5 Mais 8 13 Fechou Puta merda Deus do céu Essa aí foi a cagada do milênio Só fazer a conta de novo 3, 5, 7 E 8 15 Go Jesus E não perdi o metal E não perdi Metal 2 no 3 Rank 3 E esse é o time Tamo bem Não errei Tamo de boa 2 a 0 Dá pra vocês verem ali O A retrospectiva Ninguém pode escapar da minha fúria Bom, ok Essa é a melhor carta do deck 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 É... Não quero Fubalumba Não quero Picarita memeante Fubalumba Contra Ladino Se eu tiver Serbo na mão Isso aqui ganha o jogo O... Edmundo Bancleto Ele... Se eu tirar uma preparação Consigo fazer um... Tipo... Comprar um monte de pirata E ainda fazer um... Edmundo Bancleto É... Turno 3, turno 4 Extremamente poderoso Ele é no mínimo Uma carta De custo 3, 4, 4 Então já vale a pena Mandrião Oh... 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 Olha isso aqui mesmo Se essa... Velho... É uma mão boa É uma mão muito boa Eu posso fazer moeda Mandrião da Mal É... Turno 3 Punhalada com um grupo de pilhagem Turno 4 Picareta com qualquer pirata que vier velho É... Principalmente os corsários né Então o Edmundo ele fica numa... Segunda... Ou eu posso turno 3 de um Sei lá Se ele tivesse descido algo Eu podia fazer Moeda Apunhalada e Vancleto Seria bom também Oh... Eu tenho o Mandrião E tenho o Barão Cara... Essa partida tá meio favorável pra mim A princípio eu não sei o que ele tem na mão claro Mas a princípio tá bem legal pra mim Servos Turno 7 eu tenho o Servo e o... Fuba Lumba Tenho compra de piratas Tá bem legal Picareta memeante Qual é vizinho? E aí o Chico Du? Como vai? Picareta memeante Brito Alente Saudades Brito Como vai você? Picaretas memeantes Zilex eu coloquei aí Zilex é um pouco meme nesse deck Prova pra mim Eu poderia dar um backstab no meu próprio... Mandrião Mas eu acho que isso acaba sendo bem ruim Porque eu teria um turno... Eu teria um turno 4 bem forte, tá ligado? De exercício Que é realmente a força desse deck, velho Apostar nos piratas Claramente ele não tem uns turnos... Um dos turnos... Fortes no começo, né? Acho que eu vou fazer isso, velho Acho que eu vou fazer isso, juro pra vocês Tornos 4 com... Tornos 4 com picareta e principalmente se vier vários corsários Dois corsários Não veio nenhum corsário É o turno mais forte do Rogue Do Rogue pelo menos Infelizmente é a ativação que eu tenho Mas beleza Tem um mortal Suave Tornos 3? Eu também Ok Se eu comprar um corsário terrível Meio que... Got Que cor de tentáculo você prefere pro desenho? Eu te falei no estragão Outra picareta memeante Aí é foda, velho Acho que eu vou descer um vanclifão, hein? Não tem nada de costume Não E aí, picareta memeante na face boas Serviçais 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 Turno 5, turno 7 Eu tenho umas opções bem legais aqui Dá pra controlar o jogo até Eu tenho um certo zilex Eu tenho como comprar feitiços Ele vai criar servo pra caralho também Vai tirar muito valor disso Essa é uma partida interessante, velho Começou bem boa pra gente Próximo turno eu posso, no mínimo Jogar tipo um servo Bater picareta memeante Ele volta pra minha mão Ou piratinha god Piratinha god Bate 2 de dano Volta pra minha mão Eu jogo com ele com 0 de custo E... Dá pra... Não amplifica 8,8 Ele vai descer uma vez dele agora Enorme Gigante Sinistro Maravilhoso Suado Suadaço Vai ter que ser suado 3,10 12,12 É, agora o que me salve é aturdir Eu só tenho 1 aturdir no deck Isso é meio... Meio que bem zoado Por sorte Tem uns iliacsinho Cara, 12,12 Opa A gente tem que fazer um para 1 hoje Uma merda interessante Será que eu tento fazer um... Será que eu tiro uma aturdida aqui? Olha o momento cagado em queridos Poder Carro Carro Nada Espelhagem Boa Vai acabar queimando umas cartas aqui Mas eu preciso disso Me ajuda Me ajuda Me ajuda Será... Eu voltei o Lakai pra minha mão Não tinha espaço Acabei estourando ele Ele tinha 0 de custo Eu podia fazer o Ancliffe 8.8 O Ancliffe vai... Me agaçar Onde vocês arrumaram essa fucking mesa? Que mesa? Um toque Caos Eu sou a Steakia Eu sou genial Eu estou correndo até de um crão aqui queridos Pra gente ter... Pra gente ter a nossa transmissão do jeito que tinha antes O desespero acabei de... Acabei de... Gasta nos servos também Meu Deus A vantagem é que eu tenho um zilexinho Estou pensando Tenho zilex Tenho... Será... Tem um piratinha God Fodeu Brasil Ali em cima A hora eu descer vou passou Ah... Muito bom né velho O mesinho Muito bom mesmo Será... Minha mão veio tão boa no começo Tão interessante Minha mão veio tão boa no começo Tão interessante Minha mão veio realmente boa Uma luz Mas uma luz não tem investida Tem 7 danos 10 no máximo Vamos tentar controlar isso Sei lá o que ele pode fazer Qualquer atordir me mata Qualquer coisa ai me mata Bom... É... Expediente dobrado Talvez se eu tivesse jogado com um piratinha ao invés... tipo... na verdade eu fui pra uma jogada de RNG porque a situação pra mim tava ruim na verdade é a fraqueza do meu deck eu tirei uma turdila e coloquei um zilex O zilex quebra esse matchup se ele tiver na mesa sozinho basicamente... Recuperar 6 partidas nesse matchup tempo rogue vs tempo rogue é muito bom Mas eu quis tentar um atordir velho Se eu conseguisse um atordir ali... A partida dele tava muito fodida porque ele gastou muito recurso pra colocar esse Banclip gigante Essa mão é até que boa Geralmente eu... Eu me ligo pra tentar pegar um grupo de pilhagem Vou ligar esses dois Mas tem um capa da gangue contra um guerreiro no turno... nesse turno velho No turno 3 É útil demais E ai Gradius Porra velho está sumidão velho Leeroy Ok Leeroy com picaresa bem meante é um combo bom Esse deck tem muito combo E ai Jon Jon Como vai brother? Tem muito combo Enfim Tô pensando em uma coisa no desenho dele Vou mandar aqui pra você Olha o atordir ai Ok Turno 2 de arma, turno 3 de capa da gangue A gente força uma remoção já Não sabemos que tipo de guerreiro é Mas dá pra brincar Vale lembrar que... O nosso deck em média tem 53% de vitórias Se eu conseguir fazer isso ou mais Já é uma vantagem de na bolo A gentiça é minha Em média 53% de vitórias E é assim que a gente sobe devagarzinho Fazendo várias partidas Várias horas de heartzones em God E hoje a Scully me chamou pra um almoço de Páscoa Com a família dela Olha só eu sou um órfão aqui em São Paulo Tá? Então eu vou ter um almoço Eu vou ter uma família Eu terei uma família Escudada Aventura Compre o lacaico menor com o seu deck E mais 2,2 Montagem ômega Acho que compra né velho Comprar o Marujito Vai ser o Marujito 3,3 Marujito 3,3 Se eu não tiver nada pra jogar no próximo turno Vai ser chamado Aventura Marujito 3,3 Sete de lana Se envia por Sedex pra almoçar comigo Ia precisar de uma Passo 3, Passo 3, Passo 3 Ia precisar de uma caixa muito grande Alguém me chupa com Revista date Revista date Marujitos Pâ..Pâ Pâ..P dynamics Poderia usar um preparar Com a preparação e ilvecerá Para tirar sei lá isso De forma que fique mais dificil de controlar qualquer coisa Será que custa 1 de mana, mas acho que vale a pena. E a mesa fica bem favorável para mim. Pode tentar retirar alguma armadura. É se for utilizar a guerra eu me foda, mas ele não consegue limpar tudo. Consegue limpar no máximo um dos dois. Duas estrelas da guerra e troca. Ok, isso é favorável para mim. Picareta memeante, mas eu não tenho como comprar piratas. Grande sismo, picareta memeante. Com Leroy eu dou 16 de dano. É, Leroy bate picareta. Leroy de novo, se eu quiser. Sabe quais são os tier 1 e 2 atuais? Tier 1, Tokidruid. Tier 2 tem uns 10, 10. A mesa começa. Bagunça, bagunça. É muito dano. Sangue frio. Caramba. Só que eu não quero gastar o sangue frio, um lacargo que não vai ficar na mesa. Chatíssimo. E o controle é um saco. Na moral. Bagunça, bagunça, é muito dano, Cajun, tem que fazer essa drogada. Pelo menos eu tenho um fran... Bons dias, e aí Cajun? É, eu tô com bem pouco gás nesse... Guerreiro é bem chato de enfrentar, ok, grupo de filhagem, isso é bem legal. Isso aqui é bem legal. Tirar isso aqui velho. Um pouco de armadura a mais. Acho que eu já assinou eventualmente a notificação da picareta. A justiça é minha. Dois corsários. Pergunta é, eu desço os dois corsários ao mesmo tempo? E eu ponho a picareta agora, porque eu sei que ele tem Harrison Jones. Eu ponho a picareta agora? Acho que não. Acho que não mesmo. Eu tenho seis na mão, dez, quatorze e ele só sobe a armadura. Pelo menos a gente... Ele vai controlar, mas a gente saiu da forma de garrocha, né? Já bebeu sua água? Verdade, cadê a jarra? Preciso comprar uma jarra, não trouxe uma jarra. Mas eu tomei um cafezinho, ó. Igual a de café. Eu preciso do pele verde, eu preciso do barão assaltante pra eu gerar valor contra esse cara. Vai ser bem chato isso. Vai ser bem chato. A panga da gangue é God. Eu só não posso colocar os dois ao mesmo tempo. Se ele removeu a panga da gangue, é até legal. Porque aí eu posso fazer outro Leroy. Faço Leroy, picareta e Leroy de novo. Mas é minha última picareta, eu não posso fazer isso. Na real. Já fiz um picareta Leroy. Fudeu agora, queridos. Simplesmente fudeu. É minha última picareta. Eu não tenho mais arma. Eu tenho Veneno Mortal, eu tenho Capitão com Pele Verde pra bufar essa arma. Eu tenho potencialmente mais 10 de dano aqui. E eu preciso desse dano. Nossa, essa partida tá muito feia pra mim. O que é valor? Sério? Legal. Legal a pergunta. Sua pergunta é bem básica, mas ultra importante. Ultra importante. Ultra importante. Vou te explicar. Vou explicar pra vocês todos, aí vai ficar bem explicadinho. E se falar que o Gogo não ensina, mentiu. Eu acho que essa partida eu perdi. Bem que eu poderia ter um plano agora. Só terminar essa partida que eu explico com valor é algo que eu não tenho. Paraca na raid. Olha, olha, hein. Sai no Psicólogo. Sai no Psicólogo. Olha, olha. Falando sério. A gente dá a vir. É, agora zicou bastante pra mim. Nossa, zicou bastante, velho. Olha o que eu tenho no deck. Tem o Capitão Pele Verde, sem arma ele não vai ter valor quase nenhum. Zilex. Um Barão Fubalumba. Mandrião. Ele vai ganhar mais 7 de armadura agora. Tá muito ruim pra mim. Eu poderia fazer um Leeroy. Poderia fazer 10 de dano. 14 de dano num turno. Talvez até um pouco mais. Mas ele tem 29, né? Continua ganhando. Acho que essa aqui foi um saco, infelizmente. Eu precisava do Pele Verde, velho. E eu usei já o grupo de pilhagem. Mas não veio. Esse partido tá bem ruim. A gente continua ou a gente contrede? Estou pensando. da minha espiranha. Foda. Tenta. E vai que ele me vai falar uma cagada. Com certeza explica o valor. Não é melhor o segundo Aturdir? Então, Prometheus O segundo Aturdir é padrão do deck É padrão do deck Mas Em alguns matchups Como contra Guerreiro O Aturdir não me ajuda em nada É O Aturdir ajuda contra o Sacerdote Contra Paladino, que coloca taunts grandes Mas eles não estão muito no meta O Aturdir não ajuda contra o Token Druid O Aturdir não ajuda contra Guerreiro O Aturdir não ajuda contra Tempor Rogue Então eu tirei o Aturdir E coloquei um Sangue Frio O Sangue Frio é mais dano O Sangue Frio comba com o Maruj dos Mares do Sul O Sangue Frio comba com o Leroy O Sangue Frio, qualquer Lakai que tiver no No campo é free 4 de dano Possivelmente um turno 3 Com o Sangue Frio É muito forte Então eu tirei o Aturdir Não me arrependo não Tem hora Que você fala assim Fudeu Aturdir Mas tem partido Que você fica com 2 Aturdir na mão E aí? Então é uma troca Dá sentido? Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma